Música 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 Amém. Amém. Que o poder e o pro lar tem, amém. Que o poder e o pro lar tem, amém. Eu não sei se você tem esse costume aqui, mas vem pra esse irmão, doutor, fala, meu irmão, meu irmão, meu irmão, tá preparado, tá preparado, sente a presença de Deus, deixa a reação dele, deixa, E aí, gente, quem tá observando, pra ver quem vai cantar bonito, quem vai cantar bonito, eu tenho o recado de Deus pra tua vida, o cantão da Galileia, que acabou de pisar aqui dentro, E o céu tá gritando aqui pra mim, que do cloro é a igreja, ele vai apertar o raço, ele vai fechar a morte, lhe dê a liberadora, aleluia pra Deus, só maior pra mim, só maior, só maior, Eu tenho um Deus, canta isso, que não vai deixar essa louca me matar, desespero me louvar Legenda por Sônia Ruberti Música 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 Pr unfair Música 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 Eu vou tomar, eu vou tomar, eu vou tomar, sabe porquê que eu sou ministro desse jeito? É porque Deus me disse uma vez, Mateus, se um dia tomar um saco e você não vai continuar adorando, se um dia, Mateus, que não tiver mais nenhum membro, não continua me adorando, o que não é na vida é o som do Deus do vento, é na vida do que é a glória, juro me dê, juro me dê, eu já entrego, eu já entrego, olha só, eu envolvi essa casa todinha aqui, lá pra cá em torno é maçarada, não preciso que não feche o cara do crente, feche o crente, fica ligado para começar a pegar o espaço, para começar a removar a casa, vai para o procurador, vai para a glória, vai para a glória, vai para a glória, Mateus, já tem a mão, já fechei a mão, vamos levantar um clamor por esse irmão que está do nosso lado agora, Pra que? Pra que o gerou pra ele? Porque se for pra ele ser batizado Nesse evento ele vai ser Eu não me preocupo com fama Com o alfote O meu objetivo é a alma É a alma e a alma e a alma e a alma Deixa o meu rir Eu quero ouvir o pavio da igreja Jorando agora Olha por ele, olha por ele Eu vim mais alta É a alma, Senhor Deixa o meu rir Deixa o meu rir A base me abaixou pra mim Deixa o meu rir Eu quero ouvir o pavio da igreja Jorando agora Deixa o meu rir Deixa o meu rir Deixa o meu rir Essa conferência vai prender na corda Deixa o meu rir 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 Amém. 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 Não importa! Fazer o que Deus está mandando eu fazer aqui? Eu não venho para nenhum lugar. Atrás de porta aberta. Eu venho com sede de fazer a vontade de ouvir. Essa juventude aqui linda. Meu Deus do céu. Deus tem algo para fazer a vida de vocês tão forte, tão grande. Às vezes tem até lágrima que rola no olho. Eita, glória a Deus. Deus está dizendo que Ele está colhendo as lágrimas, cara. É! Ele está comendo como choro. Às vezes está difícil. Mas é Deus dizendo, no meio da dificuldade. Eu estou mantendo no meio da dificuldade. Eu estou mantendo. Eu estou mantendo. Eu estou mantendo. Eu estou enchendo. Eu estou enchendo. Jesus, amado. Amado! Se você dá, me dá a mão! Dá a mão! Dá a mão! Dá a mão! Deus está querendo tratar Tuas feridas Tratar teu coração Porque essa lágrima que rola Do teu rosto aí É até que alguém que já sofreu Mas é Deus Dizendo eu estou te curando Nessa noite É Olhe para cá, quem puder Quem puder De uma desinção maior para mim E eu termino Coloque a mão no seu coração aí Meu filho Está chorando por quê? Meu Deus E você tem medo Que cuida de você Que jamais te esqueceu Ele sabe de tudo Que você está passando E mandou te dizer Meu nome do teu peito Que ele está cuidando Lembrar de onde você veio E aonde que você veio Olha onde é que você está Olha onde você chegou E você já passou Nem era pra você Pra mim Mas Deus falou Foi Deus Segura, segura, segura Segura, segura Escuta isso aqui Deu errado Deu errado, eu sei Sua pesca Sua pesca A noite toda Não teve Sucesso É E agora Seu amanhã até parece Sabe o que tu faz? O que tens a fazer Ela vai Redigir Para E aí Ei Calando Calando Na sarabia Escuta Deu errado Deus Você sabia Tu sabia onde era o culto Mesmo assim Você não foi Era ali onde você sempre pescava Mas tentou a noite inteira e nada conseguiu pegar Isso abraça ele, mas está acontecendo O fulmino na bela com o mar Sabe quem é? E é Jesus que vai entregar E perde o barco emprestado E depois do culto, ele te chama Meu Jesus, exata Se for pra que saia o fogo, vai abraçar o que abraça Qualquer pequeno gente chorando, vai pior Meu Jesus E depois do culto, você entra E com a alma do rebaia Olha isso Quem fez do culto, te prepara Tem milagre, tem festa, livramento Pra você, na tua casa Tu só é cantar Tu só é pregar Joga, meu filho, porque ele está te esperando Quando eu pensava que estava só É tratamento Por que tu se aproximando O curto, por que eu sou? Tanto progresso aparecia Ele renovava Renovava as promessas Ele lembrava Eu lembro o abraço desse jovem aqui Ele parece o meu profeta De novo ele me dizia Pé baixinho Eu cuido de ti Ele tá cuidando de ti minha filha Eu cuido Eu tô tomado numa presença aqui Ele tá Tá aceitando Jesus aqui Tá aceitando Jesus Se assobi Meu Deus amado Eu sinto falta Da sua voz Me chamando pra entrar Tu leva tanto tempo Tu não faz isso Eu sinto tanta saudade De caminhar contigo Saudade Deixa eu te abraçar Saudade Saudade Juventude Oh Jesus Saudado São almas Prontas Ai eu sei que não mereço Eu não tenho mais Mas O nome de Deus Só vai ter que abraçar Que eu não tenho Pra onde Mas é até o que eu te sento Eu sinto tanta saudade De caminhar Com ti Ele sente Saudades Estou, meu amigo, saia a mão pra mim E força rica, Jesus amado Meu pai, feliz amigo, levante a tua mão e canta isso Eu quero entrar na casa do mar Eu quero uma vida na casa do meu pai Meu pai, feliz amigo, levante a tua mão e canta isso Eu quero entrar na casa do meu pai Eu quero entrar na casa do meu pai Eu quero entrar na casa do meu pai